O meu sertão Troca a vida pela morte Em festa de raqueada Correr no campo Esse é o meu esporte Troca a vida pela morte Em festa de raqueada Sou nordestino Feliz até a alma Bastante calma Respeito e opinião Se do burrito O gado já me conhece Bezerro morado leste Zela minha profissão Se do burrito O gado já me conhece Bezerro morado leste Zela minha profissão E foi Cavalo, gado e morão E foi Vida boa é no sertão E foi Cavalo, gado e morão E foi Vida boa é no sertão Acho difícil a gente Faz de repente Mas pega bom Eu acho fácil demais Vai depender Do vaqueiro e do cavalo Porque os dois Têm que pintar a margem Vai depender Do vaqueiro e do cavalo Porque os dois Têm que pintar a margem Acho bonito A vida do nordestino Pegando o boi Da ramagem até o chão Mãe é sobrinha Cuidando os animais Ouvindo a rádio Locais É no lugar do padrão Mãe é sobrinha Cuidando os animais Ouvindo a rádio Locais É no lugar do padrão E foi Cavalo, linda e morão E foi Vida boa é no sertão E foi Cavalo, linda e morão E foi Vida boa é no sertão Isso é vida do vaqueiro Sem história do nordestino Aqui eu lembro mais uma vez Do meu velho pernambuco Nessa terra abençoada por Deus. Tem vaquejada, fechamento, fechambol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Tem vaquejada, fechamento, fechambol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Na vaquejada o vaqueiro se dá bom, quando chama ela vem, ligeiro sem ter demora. Clor ou mulata, pode ser de qualquer cor, morena, eu tô de touro, é isso que a gente adora. Clor ou mulata, pode ser de qualquer cor, morena, eu tô de touro, é isso que a gente adora. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Tem vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Quando eu vou pra uma festa de linda, derrubo um gato no chão, minha filha é amarrada. Cheiro de gato, poeira, levanta pó, molhadinha de suor, mulher, bonita e vaquejada. Cheiro de gato, poeira, levanta pó, molhadinha de suor, mulher, bonita e vaquejada. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Avaquejada no nordeste brasileiro, com o encontro dos vaqueiros, com o sérgio, lá e do lão. Mulher bonita, apaixonando alguém, mostrando o amor que tem, matando alguém com paixão. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Muito forró, mulher, intramagelada, presença da moçada, gritando a multidão. Para um vaqueiro, quem correndo se revela, puxa a boi pensando nela, pra ganhar seu coração. Para um vaqueiro, quem correndo se revela, puxa a boi pensando nela, pra ganhar seu coração. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. O louco, coxa, nos pares, milaqueiros, com seus cavalos ligeiros, durante a contepição. E o juiz grita, dar, que bancada, sua nota já foi dada, se o boi valeu e não. E o juiz grita, dar, que bancada, sua nota já foi dada, se o boi valeu e não. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Tem festa de vaquejada, fechamento e fechadol, vaqueiro, cavalo e gato, mulher, bonita e porró. Fiscal de pista, na faixa branca do carro, verdadeiros profissionais, festa de campeonato. Sua presença trabalha com perfeição, em corridas de mourão e pegas de boi no mato. Sua presença trabalha com perfeição, em corridas de mourão e pegas de boi no mato. Quando se faz cavaldada pra mulher e meninos, A moçada se agita, faz o velho, fica moço. Palme, seu dono, manda-me, já não vou voar no pescoço. Todo ano essa festa tem a data registrada, tem equipe de apoio com a força da moçada. Muita gente vem pra ver no parque, lança pra viada. Esse palme com vaquejada, esse parque muito zela, Lá é tudo organizado, a comissão lhe espera, Forrói do ar, tá ligado, para gritar a galera. Se você já não conhece, venha conhecer um dia Nosso ponto de lazer, diversão e cantoria Tem lugar pra tomar banho, fonte e caixa de água fria Nosso clube agradece aos amigos que chegam Vindo a uma palmeira alta, coro e te abraçar Um bloco de mulher linda chega de todo lugar É um coro e pensa em nome, e uma linda bagagem Conhecido no setor, esse trio tem vantagem Por tudo que representa, merece a nossa homenagem No povoado percoço, um riso de simpatia Um amigo atropistante, tem motivo de alegria Com pai, amigo e irmão e sabe fazer poesia Peço a toda juventude, fica aqui o meu recado Pra senhoras e senhores, deixo um abraço apertado Pra João Váqueri, Vámi, seu nome será legado Pra João Váqueri, Vámi, seu nome será legado A Lagoza é muito grande, o nome está na fileira Vou contar todas as cidades, município e fronteira E Gaciara, Piraca e o mundo da inteira Senador, Rui Palmeira Senador, Rui Palmeira, Tanque, Tarque, Taquarana Porto Real, no colégio, na terra, lagoana Porto e pedra e quebra em burro E boca da mata no jama Já que o Gomes e Piranha, a Água Branca e a Anadia O Nador e Montrelo, o Espaço, a Noite e o Dia Pequemol, de Cajueiro, de Balmeira, Soutinho e Cia Limueiro, de Anadia, Maragos e Maceió Mar Vermelho, Maravilha, o Rio Branco não dá só Oliveira e Palestina, Champreira, a festa é melhor Cacinguim, é o Chaldão, no sertão, alagoano Coqueiro, Seca, Pela e Rio Alfonciano Coiteto, Nói, Carneiro e Portugal, me esperando Feira Grande, Maravilha, o Filipe, o Zé de Feixeira Iba, Té, Guarinha, Pinho, Mapa, Grande, Armas, Ponteira Pão de açúcar e Pai, Pão de Canapim, Pai de Coelheira De lá até o Miro, Gouveia, tem que mandar um abraço Até do Monte, Batalha, Vindal, Maripelha Santa, Manaú e São Braz, milagro, mais e mais Viçosa, um espaço de coro, muita roteiro União dos Palmares, Saturno, a terra e porra do Brasileiro São Miguel do Mirage, Abraicu, Verificia, da Praia e Peneu Campo Grande é o sossego, nessa hora no meu rio Campo Alegre e Campeste, grande, palmeira, vizinho Caíbra e Murici, Atalaia vai no rio Brantinha e Novo Nino, Belém dobra a outra idade Barre e São Miguel, Jumbiá e Assado e Sul no Palho Barre e São Miguel e Junqueiro, Valorizão, meu trabalho Lagoa da Canoa, Lofalho, mantém sua tradição Santa Luzia do Norte, Teotônio e Rélião Santa Luzia do Norte, Jacaré dos Onos, também São Sebastião Estrela, Lagoa, Sertão, São José da Cantera Colônia e Alcordina, Palma e Camaragia Santão do Ipanema e Majós e Dormatriz Camaragia espera São José da Laja, Galera, representa nosso estado São Miguel, Buscando, Majós e Glória, deixo lá que é inspirado Oitavo, grande, oitavo das flores, oitavo é um casado Com lindagem a nosso estado, com poesia Lula, Jatulí, Jaramataia, Tortura, Nordestina Pra terminar o trabalho, traindo fecha a tortura Essa é a homenagem que eu faço ao meu querido estado de Alagoas Oh, meu deputado estado, a Rô Beltrão Vai um abraço de Celso Tugato e Roberto Silva A paixão das laquejadas A morte é um caso sério, triste, dramático e cruel Mais triste foi para mim, escrevê-la num papel A morte de um amigo que se chama Nadiel Eu vou contar a história de um homem competente Com idealismo humano se acabou num acidente Falo sobre Nadiel, era um amigo da gente Esse caso incidente, vamos descrever a vida Que um jovem nordestino desse mundo fez partida Saiu fora da estrada, se acabou numa batida Perdeu sua própria vida, veja que o destino faz No ano 98, no céu mostra lá os sinais O carro na velocidade, chega lá os pontos finais Veja o que o poeta faz Veja o que o poeta faz com a saudade sem fim Nadiel fez uma viagem com a vontade de vim É como diz o ditado, toda sina tem seu fim Na ladeira do puxim, sofreu grande desafio O carro na velocidade, chega a mim, dá um arrepio Não pensava que a morte lhe aguardava no caminho Me disse um dia Zezinho de coração abatido Roberto escreva a toada pra sempre vivi ouvido Meu tinha Adiel morreu, mas não fica esquecido Está feito o seu pedido, colega, amigo, irmão O meu voto de pesares desse grande cidadão Ao mesmo é oferecido de todo o meu coração Quem ouve essa canção, chora e sente saudade Do amigo que morreu, partiu pra eternidade Desse mundo ele se foi, do outro Deus é quem sabe Guilherme, se tem saudade, diz a vida é emprestada Junto com Beto Ferreira, a ofereça é satuada Ao mesmo é oferecido a todos seus camaradas Vou terminar a toada, um minuto de atenção Fico em homenagem posta, Nadiel, amigo, irmão Seu corpo vive enterrado nas terras frias do chão Seu corpo vive enterrado nas terras frias do chão Coruripe e Alagoas, a cidade alagoana Conhecida no Brasil como a cidade praiana Acolhedora dos artistas É a cidade turista De gente boa e humana Temos o colégio 15, o colégio municipal E tem o Santa Sofia, o Petrópolis é normal Francisco de Alcesano, que faz curso todo ano E ensina a todos graus Tem o colégio pastoral Francisco, o cavalo é verdadeiro Tem o hotel Alto Silvestre E o mercadinho Pinheiro Coruripe tem criado Coruripe tem criado Orgulho do nosso estado Do nordeste brasileiro Tem o clube do vaqueiro É importante falar E tem a Casa Leão E a loja do Demar Rio Moda se revela E a loja Primavera Está em primeiro lugar Tem o salão Arraia E o cartório Ocolista Tem o salão de beleza E o parque Boa Vista Sonho de ser lagoano Que visita todo ano Nossa cidade turista O mercado Boa Vista Maré mansa tem firmeza Com o colégio Santo Antônio Se tornar uma grandeza Moisés só tem revelação Junta ao grupo Leão A onda acolhe as belezas Farmácia Santa Teresa Santo Antônio Educação Funerária São Luís Escritorio Móssi Beltrão Ginásio ABB Soares Pra todos familiares Coruripe tem boas mãos O prefeito Joaquim Beltrão Sempre honra a sua imagem Firme e forte é seguro Esse trio tem vantagem Trabalhar por Coruripe Esse trio em equipe Saudamos nossa homenagem Trabalhar por Coruripe Esse trio em equipe Saudamos nossa homenagem Essa é a homenagem que eu faço A cidade de Coruripe A Suíça Lagoana A terra do prefeito Joaquim Beltrão Viajei para São Paulo Fui a cidade paulista De lá voltei pra Bahia Em vitória da conquista Procurando um roteiro Esse foi meu paradeiro Se transformou realista Deixei o nosso Nordeste Fui procurar remissão Deixei meus pais de bondade Meu burro de estimação Fui ao sul do país Fui ao sul do país Pra ver se era feliz Depois voltar pra o sertão Peça nosso presidente Governos e deputado Que aumente nosso salário Que vive tudo atrasado Que vive tudo atrasado Lhe peço mais uma vez Ajude os camponês Nosso Brasil está acabado Emprego Emprego ninguém não tem Nosso país está se indo Nossa república crescendo Os corruptos estão surgindo Pra os senhores olhem bem Tenha dó de quem não tem Nosso povo nordestino O nordeste é quem sofre Os ataques de primeira Com povo desempregado Tanta gente brasileira Eu cantando sempre peço Ordem, trabalho e progresso Nós defendemos a bandeira Se vê tanta gente pobre Pelas calçadas da rua Dormindo pelas sarjetas As sementes não flutuam Sofre o povo brasileiro Gastaram todo o dinheiro Mas a culpa toda é sua Daqui eu quero enviar Pra os coronéis da civil Para nossos deputados Governantes que surgiu Olhe para nosso povo Olha nós aqui de novo Moradores do Brasil Moradores do Brasil Menino, mulher e homem Não deixe morrer de fome Os campaneiros do sertão Em vinte e sete de março Do ano dois mil e quatro Em vinte e sete do três Do sábado deu seis infarto A morte de cara velha E seu destino ingrato Mais um vaqueiro que escreve No mais forte desespero Saudando minha homenagem A todo o Brasil inteiro Mas o destino tirano Destruiu esse vaqueiro Todos amigos lamenta O fim de sua partida Tem casos que acontece Num caminho sem saída Com as suas próprias mãos Destruiu a própria vida A noite eu tive um sonho Fiquei impressionado Roberto cante por mim Diga ao povo o meu recado Como foi o triste fim De um vaqueiro apaixonado Se você também tivesse Com essa dor dentro do peito Mas só tem um que não erra Na terra ninguém é perfeito Mas você no meu lugar Faria do mesmo jeito Hoje só resta história Pra quem se lembrar de mim Ficou meu nome no disco Que não fui vaqueiro ruim Meu sofrimento acabado Minha casa é um jardim Adeus colegas vaqueiros Tu adeus Não canto mais Adeus Meu filho e mulher Descanse que eu vou em paz Seu barco de ilusão Chegou aos pontos finais Adeus Chão preta querida Lutou mas não teve sorte Em gruto e noites cerrados Aonde eu peguei garrote Cara véia se acabou O que restou foi a morte Cara véia se acabou O que restou foi a morte Que saudade meu patrão Salve a pátria brasileira Salve a pátria brasileira E toda a classe vaqueira Os campeões da madeira Que representa o sertão Se cantar é minha sina Se cantar é minha sina Fazer ver ser coisa fina Com a pedra cristalina Essa é minha oração Que nas águas foi achada Em outras data passada E sempre foi conservada Pelo padre Ciscio Romão No nordeste brasileiro Foi o nosso conselheiro Eu peço a todos vaqueiros Que assista a seu sermão Cantando eu levo sorte Ando de carro e transporte No juazeiro do norte Tem o padre Ciscio Romão Ele será meu padrinho Sei que não ando sozinho Com Jesus em meu caminho Estendendo a sua mão A outros não dou ouvido Não temo nenhum castigo Quando me caio perdido Sempre tenho proteção Quando me acho perdido Chamo por Deus Sou valido Na hora sou protegido Na minha religião Trabalho num compromisso Não temo nenhum feitiço Se não já sabia disso Pode prestar atenção Com a Virgem Imaculada Vou seguindo a minha estrada Não tenho medo de nada De susto ou assombração Nunca andei assombrado Porque eu sou batizado Por São Jorge sou guardado Me entrego de coração Tudo de bom eu carrego Só a Jesus eu me entrego Rezando a força do credo Essa é a minha oração Essa é a minha oração Com a chave Com a chave me entrancarei Dentro do Rio de Jordão Homem, menino ou mulher Que neles puseram fé Com Jesus de Nazaré Não caem a tentação Essa é a minha oração Essa é a homenagem De Celso do Gado Para Rosa Cabelereira Minha esposa E minha filha Alissa E para meus amigos Que gostam de vaquejar Em água branca Valeu meus amigos Lá em São Sebastião Na beleza do sertão Tem uma pista de murão Aonde emprega de patrão Farra tudo misturado São Sebastião São Sebastião Alagoas Essa cidade tão boa Vaqueiro não fica à toa Aonde emprega de patroa No forró de pé quebrado Vamos vaqueiro ouvir Correr, boi e distrair Vamos beber mucuri Fazer peneira rindir Dentro do mato fechado Zé da vaca me falou Demarou quem ordenou Roberto Silva rimou Essa toada gravou Junto com Celso do Gado Convido Pedro Ferreira Que nunca perdeu carreira Tutu batendo a esteira No alastrabe capingueira No seu cavalo chachado Antônio Lope e Luís Neto Vem um conjunto completo João Maria Nígio Beto Assinam esse decreto No festival animado De outubro pra janeiro Na casa do fazendeiro Convidar todos os vaqueiros Sessenta e cinco boi marroeiro Mas só quarenta é pegado Paulo Monteiro e João do Sul Na fazenda Pacatu Na baixada do Imbu Conservar gado zebu De puro sangue raçado Nessa festa de oitenta Zé Pacheco apresenta A vaqueira mas se esquenta Centório ferro enfrenta Boi marroei pesado Na primeira exposição Na primeira exposição Sangoroso no murão Chapéu de cor e gibão Gado e toda criação Nome privilegiado A todos sejam bem-vindos A vaqueira mas assistindo O fole velho tinindo Vem da galera aplaudindo Vaqueiro que puxa gado Vaquejada a melhor festa No sertão a festa é esta Chapéu de coro na testa Reunião e palestra Reunião e palestra Mulher e o uísque gelado E nasce Paulo Cordeiro Faz a missa do vaqueiro No nordeste brasileiro Procura esses dois vaqueiros Roberto Silva e Celso do Gado Procura esses dois vaqueiros Roberto Silva e Celso do Gado Dia 7 de novembro Dia da associação O deputado Antônio Ferreira Convida a família inteira E toda a classe vaqueira De cidade e região Pra vir associação Pra vir associação Em todo final de ano Palmeirados ainda está Nessa hora me escutando Lá a festa é animada Já tem a data marcada Sempre homenageada Dos cursos mais veteranos Antônio é alagoano Presidente associado Organiza esse evento Representa seu estado Na beleza do sertão Com a participação A festa de Frei Damião Momento mais animado De escola o rumeiro amado Vem participar da festa De Pernambuco a Alagoas De Sergipo Crimesta Se ouve o povo falar Notícia que hoje está Breve vou te visitar Reunião e palestra A multidão se manifesta Quer participar da feira No Agreste, no Sertão Nas zonas, Canal Vieira Comanda o festival Na Ilso e Vemcerlau Chegando a capital O senhor Durval Ferreira Tamir, Jair, Pereira Claudio, Roberto e Valdenô Junto ao grupo Três irmãos Nome de alto valor Na revista e nos jornais Este evento segue em paz Na terra dos marechais Terra que Jesus passou Canta dois aboiador Rima feita em poesia Cresce Raimundo Ferreira Fonte caixa de água fria Tem o centro social Escola profissional Refertório No hospital Que fez da minha albizia Canafistra Nesse dia Tem um grupo associado A sua inauguração Todo ano é mostrado De cidade e região Em redes de televisão A grande população Juntamente ao deputado Pra sempre será lembrado Localidade em festivo Em Canafista, Alagoas Dá acesso positivo O povo conhece o nome Antônio deu a ideia Pra um pro que há pra terra Eu me responsabilizo Grupo de fã mais preciso Deixam a sua cidade Reúna a família inteira E forma a comunidade Povoado e região Tem a participação De nosso Frei Damião A todos fica a saudade Se foi pra eternidade Nosso padre conselheiro Seu nome reina na terra No coração dos rumeiros Ele será meu padrinho Com eu não tô sozinho Com Jesus em meu caminho Esse povo brasileiro Nesses versos derradeiro Deixa a história contada Pra Canafista em Palmeiras Sendo homenageada No colégio de Ocesano Estaremos todo ano Canafista me esperando Ofereça essa toada Canafista me esperando Ofereça essa toada Alô Marquinhos Cavalcante Na cidade Lagoa do Ouro Essa é pra você amigo bom Conduíciadas E Boiada Ê boiada Ê boiada Sou nordestino E não posso esquecer Ê boiada Ê boiada Sou nordestino E não posso esquecer Vou prestar uma homenagem com divina inspiração Escrevo através de versos a vida de um cidadão Entro na luta do gado e soube honrar seu ribão No ano 2012 o nordeste caiu no choro As rádio anunciaram morreu um bridão de ouro Lagoa do ouro perdia pedacinho de seu tesouro No dia 6 de agosto amanheceu o tempo no lado Meu telefone tocou, daí eu fui avisado Que a poesia perdeu, o poeta Vava Machado Teve um passado de glória, dois amigos e do povão Alvora da sertaneja, o orgulho do sertão Palmeira dos indores sente a sua recordação Foi lá na rádio Sampaio, aonde ele começou Uma dupla consagrada, Jota foi quem batizou Ao lado de Marcolino, esse nome consagrou Vava Machado antes era, orgulho de vaquejada Cada pessoa no mundo tem uma hora chegada Essa é a pura verdade, que o pecador não é nada Essa é minha homenagem, em ritmo de poesia Todo o nordeste chorou, a lagoas e Bahia Hoje é só recordação, das festas que vão aí Sergipe em poço redondo, lembra muito o seu passado João Barbosa e o Rio Ribeiro, todos ficaram abalado Tinha em sua camiseta, suor e cheiro de gado Este vaqueiro partiu, abalou todo o sertão Jesus é quem sabe tudo, conhece toda razão Poeta igual a Vavá, não era pra morrer não Pra um seu filho e mulher, toda a família enlutada Pra jurandir seu irmão, a sua história é contada Se a morte comer se bola, Vavá tava na parada Marque 12 Adalto Marx, de coração enlutado Sente muita sua falta, em todas as festas ligado Meu hidro de vaguejada, poeta Vava Machado Lágrima, tristeza e dor, com essa transformação O prefeito Marque Noves, um defensor do povão De Lagoa do Ouro perdeu o embaixador do sertão Adeus Lagoa do Ouro, mostrei todo o meu cartaz A fazenda São José, o campo e os animais Fiquem cantando por mim, na terra eu não volto mais Fiquem cantando por mim, na terra eu não volto mais Delmiro Gouveia recebe ao escorrer os céus suís Na nua, através de festa, assim um poeta diz Já cobrando ao cento e honrado É prefeito e tem governado Mata grande e sente feliz E vida de gado, roa João Angostini de Assis E cor do Aldo de Brito Caçalo de Pão de Açúcar Quatro jovens eu acredito Inácio, Olhore, Piranha Moacir, Vieira e Pariconha Faz um trabalho bonito Moacir, Andrade, Esperdito Guilherme, Palmeira é preparado Em Senador, Rui Palmeira Siloé, Afonso ao lado Doutor Alex em Buíque Vou abraçar em Coruripe Amilto Lessa, advogado E vida de gado, roa Isaac, Bruno e Edvaldo E a oficina, dois irmão Dona Flava e Carlos Alberto De babosa com razão Cavalo bom, eu pego e selo Sandro, Março e Rogério Vai meu aperto de mão Valme, Zé Nilton e João Esses daí são guerreiro Faz nossa divulgação Por este Brasil inteiro Eu falo e dou a prova No povoado Palmeira da loja Faz a festa pra os vaqueiros E vida de gado, roa Vou saudar meus companheiros Que andam em cima da linha Em Álgua Branca, Lagoa E vereadora Ludinha Pelo povo foi aceito É fazendeiro e prefeito Grande Zé de Dourinha Na toada tua e minha Me sinto realizado No forró, na vaquejada Em todas as festas de gado Queira agora me ouvir E pare para curtir Roberto Silva, excesso do gado E vida de gado, roa Jair, Saline, Valdo Pedro, Rimualdo e família Gilce Rosa, cabeleireira Mais uma estrela que brilha Sandro e Calo, professor Parque, pé de serra Tem valor, limitada e companhia Na terra da melancia Vou louvar dois companheiros Amantes da poesia Nessa vida de vaqueiro É amigo a todo instante Quebraçante, Marquinhos, Cavalcante Vereador e fazendeiro E vida de gado, roa Carlinho e Alissa são guerreiros Daqui eu tenho que saudar Julietra, Sandra, Zé Neto Que não podia faltar A todos muito obrigado Um abraço de Celso do gado Para o porrão do meu lugar De águas belas vou falar O torrão que eu fui criado Doutor Zé Carlos e Amaury Santos E Tiago Supermercado Ordem, trabalho e progresso Pra tacarato Zé Nelson Seu nome será lembrado E vida de gado, roa Deixo um abraço apertado De todo o meu coração Pra Jutsu e Jonefoto Coruripe região Pra todo esse pessoal O nosso amigo amaral Que nos trança a gravação Vou saudar esse povão Com poesia e rima Falo de Antônio Neto Que com artista combina Nos promove e dá valor O maior divulgador Da cultura nordestina Ele é dedicado Oi O maior divulgador O maior divulgador Que com artista combina Que com artista combina Que com artista combina Que com artista combina